Que eu te abandonei, que eu te deixei, sabe porquê? Eu estou te vendo, conheço você Tu és menina nos meus olhos Eu não desisto de você Ai Jesus quer te ver Olhe pra mim Eu estou aqui E pode chorar Suas lágrimas vou desfigurar E eu sou o teu pai Tu és meu filho Eu nunca vou te abandonar Eu estou contigo Eu nunca vou te abandonar 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 Obrigado.